É isso. É, então, no horário de folga é o mais difícil de você agir. Vamos entrar nesse assunto aqui? Ele não age, não age. Ele não age? Ele chama os parceiros de um pano. Ah, tá. Ele é civil? Não, militar. Militar, é, então. Também é uma boa opção. Mas você agir no horário de folga é o momento mais crítico e mais difícil, porque você está sozinho, entendeu? Às vezes, na maioria das vezes, os ladrões vão roubar em mais de um. Às vezes tem um que fica no cavalo. Mas ele mora com cinco polícias. Tudo mesmo batalhão lá. Aconteceu alguma coisa na casa dele e já viu, né? E, por falar em casa, eu trouxe isso aqui hoje para nós. Consegue ver aí, Bolinha? Dá para dar um zoom aí? Dá para ver? Está vendo que aqui tem uma marca e aqui tem outra marca. Pode levantar mais perto da outra e ver se vai focar. Foca sozinho, hein? Foca sozinho. Na primeira aí, ó. Focou? Foi? Aqui, ó. Aqui é um tiro, ó. E aqui é uma amassada. Aqui é um tiro, ó. Isso aqui, rapaziada, é um pedaço do portão, do antigo portão da antiga... Caralho, não cai naquilo. Cai não, cara. Da casa do meu... Bagulho é pesado, hein, mano? Da casa do meu pai. Deixa eu ver. Vê aí. Era o portão de grade. Eu mandei a foto para você, o Bolinha não conseguiu colocar aí. Você põe no corte. Você teria que mostrar assim, ó. Que dá para ver aqui dentro. Dá para ver lá dentro, né? Olha aí. Olha aí. Amassado. É, pode crer, ó. Meu. E... Nossa. Eu estava em São José dos Campos, na casa do meu pai, cara, e... Domingão, minha mãe fez uma macarronada louca, comi para caramba, meu. Deitei no sofá e falei, vou dormir um pouco. Nisso que eu comecei a dormir, meu pai catou o corola dele e foi no Carrefour, na farmácia, comprar uns remédios. Lá em casa, todo mundo é orientado, todo mundo é polícia, cara, lá em casa. Nós somos seis polícias. E meu pai nunca deu brecha, mas nesse dia o velho deu um vacilo. Vacinou. Na hora que ele chegou com o corola, um monte de carro parado na rua, sua casa boa, tal. Tinha dois ladrões em pé na calçada do outro lado, esperando a primeira vítima. Primeira presa fácil, aparecer para eles roubarem. E meu pai chegou, ao invés de fazer a volta e olhar quem estava em volta antes de tentar entrar o carro na garagem, ele já chegou e imbicou o carro. Ah, velho, do que ele imbicou, os ladrões já renderam ele. Vai, 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 tiozinho, vai, tiozinho, mano. Tiraram ele do carro, ajoelharam ele na calçada, na porta, no portão e mandaram ele abrir. O que os ladrões queriam? Os ladrões queriam entrar com o carro para dentro do quintal, para a garagem, rapar as coisas dentro da casa e depois vazar. Só que qual era o medo do meu pai? Meu pai estava certo. Eu sou polícia, eu estava dormindo lá dentro e dentro da casa do meu pai tinha um quadro meu no dia da formatura lá, de B1, todo bonitão, com cap, estrelona de aspirante. Tinha uns quadros lá, mano, fardado. Na hora que os ladrões entrassem, visse que era a polícia, me pegasse dormindo, eu estava rendido, já era, não tinha tempo de fazer nada. E meu pai, ligeiro nisso aí, nisso aí o velho foi ligeiro. Falou, o quê? Nem fudendo que eu abro o portão, não vou abrir. Vai, abre, não, não. Quer levar o carro, leva. Tá aí, ó. A chave está no contato, pode levar o carro. Tá aí, pode levar. Não, não, não. Pode levar. E os ladrões querendo entrar. Meu pai, pode levar. Ah, nós vamos atirar em você. Aí, ajoelharam o meu pai, meteram a arma no peito dele aqui, ó. Os caras encostaram o cano no peito do meu pai. Nisso, minha mãe escutou que meu pai tinha chego. Cara, saiu na rampa lá do quintal. A hora que saiu, viu os ladrões rendendo o meu pai. Correu lá dentro. Meu, André, 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 acorda, acorda, André. Estão roubando o seu pai, estão com a arma no peito dele. A hora que ela falou isso, meu, o espírito voltou, ó. Lá da... Estava no meio do universo, longe, meu. Eu estava longe. Cara, voltou, arrebentando tudo. Já caiu aqui, ó. Meu, eu já sou cego. Caiu no copo. O quê? Mano do céu. O espírito voltou para o corpo daquele jeito. Do jeito que eu estava no sofá, eu pulei. Meu, aí eu lembrei. Minha pistola está no quarto. Eu guardava a pistola em cima, numa prateleira no alto, assim. Nem esse negócio aqui, ó. No quarto, por causa das crianças. As crianças eram tudo pequenas. Meu, corri lá e catei a pistola. No que eu catei a pistola, meu, eu estava sem óculos. E dormindo, imagina aí. Eu já sou meio extrábico. Um olho estava aqui, outro aqui, ó. Eu acordei daquele jeito, mano. Zoado, tonto, mano, de sono. Aí corri, a hora que eu saí na rampa, eu já vi aquela cena, assim, ó. Meu pai ajoelhado no chão. Um ladrão dentro do corola do meu pai, já no volante. Pronto para sair. E o outro ladrão apontando a arma para o meu pai. Mano do céu, a hora que eu vi aquilo, acabou para mim, viu? Imagina o seu pai. Você vendo o seu pai, um ladrão apontando a arma. Eu só ia pensar, mano, tem que dar a caminha muito boa. Daqui eu vou debulhar o pé. Na hora, é muito rápido. O que eu pensei? Em chamar a atenção para mim. Tirar a atenção do meu pai. Tirar a atenção do ladrão com o meu pai. Voltar a atenção dos ladrões para mim. Para o meu pai poder sair. E foi o que eu fiz. Quando eu saí na rampa que eu vi, eu falei assim. E eu sem camisa, descalço, só de bermuda, que eu estava dormindo. Com a pistola aqui na mão, aqui embaixo. Aí eu peguei e falei assim. Aí ladrão, na moral, hein? Larga o velho, que a parada agora é comigo, hein? Mano do céu, como se eu estivesse lá agora. Foda. Aí eu falei. Aí o ladrão já olhou para mim assim, ó. Já apontou a arma e deu um tiro. Já sentou o aço, mano. Pá, deu um tiro. Juro por Deus, eu escutei a hora que a munição. A bala bateu na grade do portão, que é aqui, ó. Bateu na grade. Cantou. Pim! Fazia aquele pá. E eu já senti queimando o pescoço. Entrou no pescoço. Falei, caralho, eu tomei um tiro. Aí eu botei a mão, mano. O sangue descendo. Aí ladrão. Falei, aí ladrão. Pau! Pau! Ladrão, já tomei o tiro. Mas por que que eu não podia atirar? Porque meu pai estava joelhado ali, caralho. É, não dá. E nisso meu pai foi... Aí eu comecei a gritar. Corre, pai! Corre, pai! Corre, pai! Aí meu pai levantou e correu. Quando eu vi que meu pai saiu da linha de visão ali, da minha visão, quando não estava mais lá, aí eu comecei a correr para o portão e comecei a atirar. Pá, pá! E os ladrão dando tiro. E o pau comendo. O ladrão dava tiro, dava os tiros na minha direção. Os tiros batiam na grade desse portão aqui, ó. Os tiros batiam aqui. Eu escutava cantando. Os tiros batendo aqui, ó. Cantando e entrando em mim. Os tiros assavam o chumbo e entrava assim, ó. No peito, no braço. Aqui, ó. No rosto. Eu sentia queimando. O chumbo batendo. Olha a imagem. A imagem está aqui, ó. Está aparecendo aí. Editor, coloca a imagem aqui, ó. Que manda para nós. Aí você vai ver as imagens aqui, ó. Aí eu tomei um tiro no pescoço. Tem uma marca até hoje. E tomei um na cabeça. O do pescoço, eu senti a hora que eu tomei o tiro no pescoço. O da cabeça eu nem vi, mano. Na adrenalina. Eu percebi que eu estava com um tiro na cabeça quando eu cheguei no hospital. Porque o médico percebeu e mandou tirar uma roxí. Tinha um chumbo aqui dentro. Como que foi? O tiro, ele bateu na grade do portão. Perdeu força. E entrou aqui, ó. Bateu na cabeça. Entrou por baixo do couro cabeludo. Bateu no crânio. E correu por baixo do couro cabeludo. Correu por baixo e parou aqui, ó. Então, esse é o rasgando aqui. O couro cabeludo por baixo. Por cima do crânio. Graças a Deus não teve força para furar o crânio. E ficou parado aqui. Ele cortou e tirou um pedaço de chumbo assim, ó. Entendeu? Embaçado. Foda. Foda, né? Aí, aqui, ó. Esse portão. Por que eu digo isso? Porque esse portão aqui, ó. Quando eu corri para o portão, eu passei o braço, ó. Pela grade do portão para atirar nos ladrões. Aí, eu apoiei aqui, ó. E fiquei dando tiro. O carro deu PT, o carro do meu pai. Eu descarreguei a pistola, enchei o carro de tiro. O carro estava no seguro. PT, meu. E eu fiquei dando tiro. E eu apoiei bem aqui, ó. Então, caralho. Nossa, calma, cara. É linda, mas tiro, tiro até é foda, mano. Para vocês entenderem, ó. Eu coloquei aqui, ó. E vim com o peito nessa direção. Esse tiro que pegou aqui, ó. Na altura que eu estava, era para pegar no meio do peito aqui, ó. E pegou aqui, ó. Olha o ferro amassado, ó. Então, esse portão, primeiramente Deus, tudo é por Deus, né. Deus colocou esse portão na frente. Usou isso aqui como instrumento para me livrar da morte, né. Para me dar o dom da vida. E eu não morri, reputo eu, primeiramente, por Deus, claro. E por esse portão, cara. Porque se esse tiro pega no meio do peito, você tem dúvida que já era? Entendeu? Já era, mano. E foi na direção do peito, esse aqui, ó. Isso aqui era a coluna do portão, bem onde eu estava abrigado. Onde eu estava ali, ó. Atirando. Então, o tiro podia, um pouquinho mais para cá, ó. Pegava aqui, né. Pegava no meio. Porque eu estava com o braço passando entre essas duas grades aqui, ó. E aí, pegou aqui, mano. Aquela correria, minha pistola. Você não acertou o tiro nele? Acertei, cara. Eu vi a hora que eu acertei. Eu vi a hora que o motorista caiu em cima do volante, assim, ó. Ele estava aqui no volante, ele fez isso aqui, ó. Matei, né. Falei, matei essa desgraça. Esse já era. Aí, eu vi a hora que o outro começou a correr e eu acertei os tiros nele. Ele virava, assim, ó. Tomando o tiro, virando. E entrou no carro, lazarento. Só que aí, nisso, acabou minha munição. A pistola parou aberta. Eu estava com aquela, acho que 640, aquela pistola pequenininha. Nunca mais eu quero aquela desgraça na minha vida. Da PM. Bicha ruim da porra, mano. Aí, acabou a munição. Eu lembrei. Puta, meus carregadores sobressalentes. Está dentro do meu carro. Eu tinha um Corolla também. Meu Corolla estava na garagem. Aí, eu falei, vou lá dentro buscar para eu acabar o serviço. Você foi correndo atrás dele. Aí, eu peguei, mano. Recarreguei a pistola. Quando eu saí, ele já tinha conseguido sair com o carro. Não estava morto, as desgraças. Conseguiu sair com o carro. Recarreguei a pistola. Pulei o muro. E saí correndo. Aí, eu fui a pé, mano. Saiu tudo a só do meu pé, correndo no asfalto quente. Você vê como é que o bagulho é verdade, família. A mesma versão que ele contou há dois meses atrás. Ele está contando agora. Não, isso aí faz 5 anos, 6 anos que eu conto essa porra. E outra. É do mesmo jeito. Quando você contou, eu falei assim, caralho, né, mano. Nós está ouvindo o bagulho, é lógico, mano. Ninguém está aqui para contar a história. E, mano, ele contou esse bagulho e aí chegou no outro dia, a galera começou, né, mano. Alguns, poucos. Olha lá, aquilo lá é mó mentira, hein. Aí, eu falei, que mentira, caralho. Aí, quando foi à noite, o moleque, o mano, me mandou mensagem. Ele falou, irmão, esse bagulho de Silva Rosa é verdade. Eu morava na rua e eu era o cara que vira e correndo lá. Ele mandou... Será que é o menino que era meu vizinho, que eu tomei o celular da irmã dele? É, que você não lembra aquele marco com nós? Aquele mano é da hora, mano. Ele é...